Não deu pra disfarçar o meu olhar Mandeu minha morena passar Até que abaixei minha cabeça Mas quando ela me olhou aí não teve jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que amo ela Mas como é que eu faço isso Se ela não quer mais falar comigo Tô procurando uma explicação Sei que magoei seu coração Olhe na boca, por favor, volte pra mim E aceite o meu perdão Vem que seu banqueiro tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade tá me maltratando E vê se teus carinhos eu tô aguentando Vem que seu banqueiro tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade tá me maltratando E vê se teus carinhos eu tô aguentando Não deu pra disfarçar o meu olhar Quando eu vi minha morena passar Até que abaixei minha cabeça Mas quando ela me olhou aí não teve jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que amo ela Mas como é que eu faço isso Se ela não quer mais falar comigo Tô procurando uma explicação Sei que magoei seu coração Olhe na boca, por favor, volte pra mim E aceite o meu perdão Vem que seu banqueiro tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade tá me maltratando E vê se teus carinhos eu tô aguentando Vem que seu banqueiro tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade tá me maltratando E vê se teus carinhos eu tô aguentando Vem que seu banqueiro tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade tá me maltratando Vem se teus carinhos eu tô aguentando Vem que se a banqueira tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade tá me maltratando Vem se teus carinhos eu tô aguentando Abraça meu parceiro Totó do Paredão e a galera de Picos, hein? Mundo da pisadinha Grande página Piseiro do Vaqueiro Oficial, tamo junto, hein? Abração deles, aceitação, essa galera massa Joga pra cima nosso link do Vaqueiro